Então, vamos lá, né? Projeto de militares prevê manter poder até 2035 e fim da gratuidade do SUS em 2025 e mensalidade em universidades públicas. Eu vou falar uma coisa. Essa chamada tá muito sensacionalista. Ela tá bastante sensacionalista, tá? Porque não é exatamente o projeto de militares prevê manter poder até 2035. Não é exatamente isso, tá? Deixa eu abrir a notícia aqui. Opa. Bom, deixa eu ver aqui a notícia em si, né? Olha só. O Instituto Vilas Boas, Instituto Sagres e Federalista apresentaram seu projeto de nação, o Brasil, em 2035 em evento que contou com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão. E não só a presença, como a chancela do vice-presidente. O vice-presidente Hamilton Mourão esteve presente à solenidade. Sob a ideia de entregar um Brasil melhor aos nossos filhos e netos, os militares e civis envolvidos no trabalho desenvolveram um documento de 93 páginas. O projeto foi coordenado pelo general Luiz Eduardo Rocha Paiva, ex-presidente do grupo Terrorismo Nunca Mais, a ONG do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Só gente boa, né? Vocês podem ver. Rocha Paiva disse que o estudo é apartidário, aberto e flexível. Ele traça um cenário no qual se projeta o domínio do bolsonarismo no Brasil até 2035. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Muita gente ficou muito preocupado com isso aqui, achando que isso aqui era uma espécie de declaração de golpe militar explícito, né? Um aviso de golpe militar. Eu vou dizer uma coisa. Não tem absolutamente nada de novo nesse documento. Tudo que consta nesse documento são coisas que o governo Bolsonaro já está colocando em curso. O que esse documento está dizendo? Na prática, na prática. Nós apoiamos a reeleição do Jair Bolsonaro. Por que saiu agora no Estadão? Porque foi uma palestra. Tem áudio disso aqui. Por que saiu no Estadão? Porque eles deram uma palestra apresentando esse projeto de nação, tipo, segunda, ou domingo, ou sábado, não lembro. Uma coisa assim. Exatamente. É cartilha do governo Bolsonaro. Tem vídeo, eu achei que era só áudio. Bom, o que eu ia falar a respeito disso? Eu não acho que isso aqui é nada preocupante. Aliás, eu não acho que isso aqui é nada mais preocupante do que a gente já devia estar preocupado. É surpresa pra vocês que a maior parte das Forças Armadas aderem à cartilha bolsonarista? Isso é surpresa pra vocês? E, gente, o documento que eles publicaram, sabe aquele vídeo dos irmãos Wendtraube falando o ano é 2050, o secretário da cultura é Felipe Neto? Sabe isso? Lembra daquele vídeo? Aquele vídeo que só faltava isso aqui, ó, na trilha sonora? Só faltava tá assim, né? Jean Wyllys é presidente do Brasil. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Então é tipo... Ah, é... O... Bom, enfim. É a cartilha bolsonarista ipsis literis, assim. Consultoria de militares que querem poder até 2035. Novamente. Querem poder até 2035. Não é exatamente isso, tá? Ganhou 170 mil da Codevasfid sobre Bolsonaro. Instituto Sagres... Opa! Recebeu verba da estatal do governo federal a realizar... Deixa eu ver se eles... Então, ó. Aqui eles já corrigem. Consultoria de militares... Eles estão chamando... Pelo que eu entendi, eles estão chamando o Instituto Sagres da consultoria de militares? Pra mim, eles deviam colocar Think Tank na chamada. Gente, isso aqui é a definição de livro de Think Tank. Eu não sei qual é o do número 2035. Juro pra vocês. Não, não entendo. Mas eu já vi que eles colocaram aqui, né? O Instituto Sagres, um dos Think Tanks... Aí, organizações que funcionam como gabinetes estratégicos... Não é exatamente essa definição, mas é o suficiente. Que divulgou um projeto de nação defendendo a permanência dos militares no poder até 2035. Novamente, não é defendendo a permanência dos militares. É basicamente defendendo o projeto do Bolsonaro. E aí, vocês entendem que é a mesma coisa? Defender a reeleição de Jair Bolsonaro e defender o projeto do governo Bolsonaro até 2035 é a mesma coisa que defender militares no poder até 2035. Porque nós temos o governo mais militarizado desde a ditadura. Governo Bolsonaro e governo militar são sinônimos. Os militares nunca tiveram tanto poder, nunca tiveram tanta mamata desde a ditadura. Recebeu 170 mil da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba Codevasp em junho de 2021, estatal sob comando do presidente Jair Bolsonaro e aliados do Centrão, pra quem perguntou o que era Codevasp. Pra quem não assistiu o meu vídeo sobre Think Tanks, se vocês quiserem entender melhor o que aconteceu, por favor assistam. Porque pra entender o que tá acontecendo aqui, precisa entender o que é um Think Tank. E assim, por que eu não acho isso aqui tão alarmante também? Porque quem elaborou esse tal projeto de nação... Mas enfim, o Sagres, ele é um Think Tank de cartilha, assim. Ele recebeu dinheiro pra fazer o que um Think Tank faz. Que é ser uma instituição que cria... Que gera conteúdo, gera material pra defender a burguesia. Só que o projeto de defesa da burguesia que esse instituto faz é um projeto muito vinculado a quem o remunera. Novamente, a regra de Think Tanks é quem paga a banda escolhe a música. O Bolsonaro pagou a banda. Qual que é a música? A música é governo militar. Então, o Sagres, ele é um Think Tank, assim. É um exemplo do que um Think Tank. É um exemplo clássico. Por isso que eu não acho isso aqui tão alarmante. Isso aqui é mecanismo da burguesia se perpetuar no poder desde que existe burguesia, gente. Desde sempre. A burguesia usa todos os meios possíveis para se manter no poder. E, dentre esses meios, a disputa cultural entra muito nesse balaio. O Instituto Sagres está fazendo o que ele foi pago pra fazer. O que não devia chocar ninguém é a existência de um Think Tank. Que é uma coisa que existe. Que são coisas que promoveram golpe militar. Foram coisas que promoveram a eleição do Collor. que promoveram um golpe contra Dilma. Os Think Tanks, eles estão sempre aí. Eles nunca vão embora. E aí eu recomendo, quem não viu o meu vídeo explicando o que é Think Tanks, por favor, veja pra vocês entenderem melhor o que tá acontecendo aqui. Então, ó, bom exemplo. Eu tinha até esquecido do Renova BR que eu falo no vídeo. A eleição de pessoas como a Tabata Amaral foram Think Tanks que arquitetaram. Então, os Think Tanks, eles agem muito sob a lógica da burguesia. Que é nunca se colocar como agentes do poder público. Então, vocês percebem que todas as vezes que nós temos problemas estruturais, problemas conjunturais no Brasil, sempre os alvos são a classe política. A burguesia sempre fica blindada de qualquer responsabilidade no que diz respeito ao poder público. Só que eu falo pra vocês, gente. Não existe essa divisão, assim, seca entre poder público e burguesia. A burguesia e o poder público sempre agem em simbiose. Você acreditar naquela coisa de que o Estado visa o bem comum tem nome. Idealismo. Isso não aconteceu e nunca vai acontecer porque o Estado não serve pra isso. Ele não surge para isso. Ele não surge pra agir sobre o bem comum. O Brasil Paralelo é um Think Tank? Sim. Por que eu não falei do Brasil Paralelo no meu vídeo? Porque eu não tenho mais informações a respeito de quem financia o Brasil Paralelo. O problema é esse. Mas é isso. Pra quem não viu, os Think Tanks, eles recebem financiamento geralmente da burguesia, ou no caso do Bolsonaro aqui, de estatais, do próprio governo, pra serem instituições que criam material intelectual. Então, esse projeto de nação é o que, se não um material intelectual? É um documento criado com a estrutura de um Think Tank financiado pelo governo. É um financiamento maciço, sim. E, novamente, a regra é quem paga a banda escolhe a música. Vocês sabem disso? Ela nem esconde isso, tá ligado? Mas, enfim, a minha opinião a respeito disso é o governo Bolsonaro paga um Think Tank pra gerar material intelectual pra defender a própria visão de... a visão de governo que ele propaga desde sempre, gente. Então, isso aqui chocou muita gente como uma espécie de declaração de golpe. Cara, não vi absolutamente nada de novo. É só muito psicodélico, assim. O que eu acho a ideia de um policial antifascista? Pra mim, é a mesma ideia que subir pra baixo. Policial antifascista é o Homem-Aranha apontando pra ele mesmo. Se existe um policial de esquerda, antifascista, etc., o cara é uma exceção tão grande que ele chega a ser irrelevante. Você encontra... Você encontra exceções em qualquer coisa, porque o mundo é complexo. Mas, assim, como você vai ser antifascista é a mesma coisa que fascista-antifascista. Você está numa instituição fascista. Não tem como você ser antifascista numa instituição fascista. Você não pode fazer absolutamente nada a respeito disso. Existe como a polícia ser boa? Não porque a instituição não é boa. Essa que é a questão. Com essa situação de censura do YouTube, você concorda com a posição do monarquista de liberdade de esquerda? Lógico que não. Lógico que não. De jeito nenhum. Pelo amor de Deus. O YouTube, ele tolhe o meu conteúdo porque o YouTube é uma megacorporação burguesa. Você acreditar em liberdade irrestrita é você acreditar que pode existir alguma coisa no mundo que seja isenta e neutra. Isso é simplesmente mentira. Não tem como você ser neutro em nada. Neutro é sabonete febo, gente. Mídia não é neutra. Plataforma de mídia não é neutra. Não existe jornal neutro. Não existe TV neutra. Então, é lógico que eu sou a favor de censura em mídia. Lógico que eu sou a favor de de regulação de mídia. De conteúdo fascista. Pra mim, conteúdo fascista tinha que ser censurado. E ponto final. Não tem nem conversa. E conteúdo que não seja de esquerda? Não entendi. Ah, você querendo censurar os fascistas você está sendo como eles. Ah, que papinho, né? Que papinho, por favor. Defende censurar a liberal? Não, não. É que pro liberal virar um fascista é um peteleco, né? Você acreditar que é possível ter liberdade de expressão irrestrita é você acreditar que existe alguma plataforma neutra. Porque para a liberdade ser irrestrita a plataforma tem que ser neutra. Não existe plataforma neutra. Isso é idealismo, gente. É você acreditar que existem indivíduos sem ideologia. É você acreditar que existem instituições sem interesses. Liberal assustado vira fascista rapidinho. Quantos liberais não apoiaram o governo do Jair Bolsonaro por causa disso? Liberal é fascista de férias, é? Nossa, o tanto de gente que apareceu defendendo o Pinochet no meu vídeo da Thatcher, gente. Eu não posso falar em voz alta o que eu faria se eu cruzasse com essas pessoas na rua. Não, eu não tenho nem o que falar. Os caras dobrando a história assim. E outra coisa, no meu vídeo do Lodomor falando Ah, só porque o Hirsch tirou uma foto com um monte de nazista e ele é nazista agora, ele foi lá por causa das Olimpíadas. As Olimpíadas aconteceram cinco anos depois das fotos. Os caras dobram o espaço-tempo pra poder defender nazista. É foda, é incrível, tá ligado? Eu não vi o vídeo do Kogos porque é o que eu tava falando no começo, gente. Criticar o Kogos é muito chutar cachorro morto. O Kogos, eu só tenho uma palavra pro Kogos. Ele é patético. Ele me dá pena. Ele é um piá de prédio que não tem contato com outras pessoas. É um moleque de bochecha rosa que nunca teve que trabalhar um dia na vida. É claro que o moleque fica biruleibe dessas ideias. Encrustado o dia inteiro numa sala cheia de cristaleiras lendo Murray Rothbard, sabe? É, pelo amor de Deus, né? O nome do Twitter do cara é Ocidente em Fúria. Gente, Ocidente em Fúria. Pelo amor de Jesus Cristinho. Eu não acho que o Kogos tem nada, não. O Kogos, ele é só o piá de prédio. O Kogos é o exemplo do resultado de piás de prédio, sabe? O Kogos é o próprio do resultado de piás de prédio.